Olá, vida plena! Nós estamos começando nesse mês de junho uma nova série de mensagens chamada 1844, Estação de Milagres. Não tem nada a ver com numerologia, até porque nós entendemos que números também são criação do Todo-Poderoso. Mas nós não andamos por esse ambiente numérico e nem nos movemos por isso, mas entendemos que existem segredos da parte de Deus revelados de forma simples, que nos ajudam nessa jornada. Gente, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem falado ao nosso coração. E discernir os tempos e as estações, discernir as atmosferas, entender o que Deus está fazendo é tão importante nesse processo da nossa caminhada cristã. Não achar que tudo tem a ver com regras e também com a racionalidade, mas também não ser emocional nas ações e tomar posição baseado naquilo que você acha. Existem ambientes que precisam ser movidos por fé e a fé é o caminho, é a jornada, é a forma com que nós trazemos aquilo que não existe e passamos fazer aquilo existir. E isso é um ambiente em que nós criamos com nossas palavras, com nossas orações, com o posicionamento da nossa vida em jejum. E é por isso que quando nós entendemos isso, nós olhamos para o mundo espiritual de uma forma equilibrada, mas corajosa, de uma forma em que nos movemos e tomamos atitudes que parecem ser loucura para algumas pessoas, mas Cristo veio para fazer isso, para quebrar a sabedoria dos sábios e fazer a loucura do Evangelho se tornar poder de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele estava preso, ele escreve aos filipenses, ele diz uma coisa, falando sobre o amor, ele diz assim, eu quero que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, conhecer é importante, ir para a palavra é importante, mas também em discernimento e percepção do que é melhor, a fim de vocês serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Existe uma percepção, existe um discernimento. E quando nós paramos para ouvir o Senhor sobre essa nova estação, nós estamos enfrentando um momento de muita crise, nós estamos enfrentando um momento de grandes batalhas, batalhas emocionais, batalhas mentais, batalhas espirituais e até mesmo muitas pessoas estão ficando desanimadas na fé. E eu ouvi ao Senhor numa manhã que eu estava na sala de oração sobre uma mudança de estação. E juntamente com nossa equipe pastoral, fomos buscar ao Senhor sobre isso, perguntando ao Senhor o que ele tinha para a nossa igreja e consequentemente para as pessoas que abraçarem esse ambiente de fé juntamente conosco. E o Senhor falou muito forte ao meu coração, dizendo, eu vou colocar vocês em uma estação de milagres. Então eu fui buscar, isso não existe nenhuma revelação, nenhum discernimento, não é nada sobrenatural ou espiritualizar isso demais, mas eu fui buscar aquilo que naturalmente expressa aquilo que é sobrenatural, sobrenatural, aquilo que é espiritual. E ao encontrar numa mudança de estação do ano de 2020, do outono para o inverno, nós encontramos que a nossa estação vai mudar, a atmosfera vai mudar, o clima vai mudar. No dia 20 de junho, sexto mês, o sexto mês também fala sobre uma mudança do primeiro para o segundo semestre. E isso tem muita coisa que vai acontecer. No mundo espiritual, isso tem uma realidade muito forte, gente. E também entendemos que 18h44 do dia 20, às 18h44 do dia 20, a estação iria mudar. Então eu fui procurar na Bíblia, e na verdade nem fui eu, eu estava numa reunião de liderança, e compartilhando com os líderes o meu coração, compartilhando para eles o que Deus estava me dando como percepção, como discernimento de alguma coisa que Deus ia nos entregar, uma estação de milagres. Então, o líder escreveu no chat, porque nós estávamos numa reunião online, ele disse, o único capítulo da Bíblia, 18, que tem o versículo 44, é o capítulo 18 de Primeiro Reis, aonde nos conta a história de uma terra seca, havia um profeta e um servo, havia um ambiente tenso, isso eu vou compartilhar na mensagem, que você também vai ter acesso no domingo, nas nossas reuniões, ou através do nosso canal do YouTube, você pode acessar isso depois, mas nós encontramos uma visão profética, e uma visão de servo. Existem duas visões sempre na nossa jornada, aquele que sempre vê como servo, e aquele que vê como profeta, o profeta vê as coisas que são eternas, o servo vê as coisas que são usuais, ele precisa tocar, ele precisa pegar para ver, o profeta não, o profeta ele vê de uma forma espiritual, e Elias pediu para que o seu servo fosse até o horizonte, que não tinha previsão de chuva, Elias pediu para que ele pudesse ver, será que vem chuva? Por sete vezes o servo foi, e na sétima vez ele vem com uma notícia, e é onde está em 18, 44 de Primeiro Reis, e esse versículo diz assim, capítulo 18, versículo 44 de Primeiro Reis diz, na sétima vez, o servo disse, tem uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem, e ela está se levantando lá no mar, então o profeta Elias, que viu além de uma pequena nuvem, e a fé é isso gente, a fé é ver quando ninguém vê, a fé é ver quando ninguém está enxergando, e é por isso, que quando Elias estava olhando para aquela situação, ele estava vendo além, e ele disse, vá dizer a Cabe, que era o rei da época, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça, e essa é uma realidade, eu creio que nessa estação do mês de junho, aqui na nossa região, não tem chuva, está havendo uma crise hídrica, as pessoas estão preocupadas, se não chover, nós vamos ter um caos, e isso pode ser um grande problema natural, mas existe um problema espiritual, existe um vírus que a gente não vê, e as pessoas estão aterrorizadas, atemorizadas, e é interessante que, esse é o momento em que o Senhor tem nos falado, no meio de tudo isso, eu vou entregar para vocês uma estação de milagres, irmãos, eu quero dizer para você uma coisa, eu confio na palavra de Deus, e eu pela fé, porque a fé também é algo invisível, a exemplo do vírus, que você não enxerga, ele está se espalhando, a fé também é invisível, e ela precisa se espalhar de uma forma, em que nós precisamos tomar algumas atitudes, que parecem ser loucuras, e durante todo esse mês, nós estamos entrando pela fé, a estação do seu maior milagre, e o que eu quero declarar sobre a sua vida é isso, nós estamos entrando no momento profético, e estamos discernindo isso, momentos de milagres, essa é apenas uma introdução, daquilo que nós vamos fazer, durante todo esse mês, um ambiente de milagres, um ambiente poderoso da parte de Deus, eu sei, que os planos de Deus sobre a sua vida, fará com que o pequeno, o insignificante, o insuficiente, se torne tão poderoso, que você vai ter em seus lábios, palavras de gratidão, e de espanto, por aquilo que Deus está fazendo, eu profetizo, e eu declaro, 1844, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, trará grandes milagres para a sua vida, em nome de Jesus, porque é Ele que faz, não tem a ver com números, tem a ver com aquele que é o número um, de todas as coisas, o primogênito, o único, o verdadeiro, o nosso Cristo, eu te abençoo, e declaro sobre a sua vida, as bênçãos, as riquezas dos céus e da terra, a bondade do Senhor, que esperança renasça em seu coração, e pela fé, você possa discernir, que há um ambiente novo para entrar, há uma hora nova para viver, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, continue nos seguindo, coloque lá o sininho, ative o sininho, para que você também possa, então, receber todas as nossas informações, Deus abençoe a sua vida, um mês de abundante chuva, para você também, amém. 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 Amém.